Olá, turminha do terceiro ano, sou a Tia Alessandra e estou aqui para, junto com você, estudar mais uma, um conteúdo bem especial aqui na nossa disciplina de história. Olha, exatamente, meus amores, hoje nós vamos estudar aqui a nossa disciplina de história, um assunto bem interessante, tá certo? Sou a professora Alessandra, sou a professora do terceiro ano e vamos estar aqui, atentos ao nosso assunto de hoje. Nosso assunto é um assunto bem interessante, quero que vocês estejam bem atentos. Vivemos juntos, mas somos diferentes. Esse assunto está lá no seu livro, na página 21, e você vai observar o que quer dizer essa frase, vivemos juntos, mas somos diferentes. Na sociedade em que vivemos, temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas. Observe, gente, aí no nosso slide, a foto de várias pessoas, de várias culturas diferentes. Então, na nossa sociedade, nós temos essa oportunidade de conviver com diversas pessoas de diversas culturas. Em um mesmo tempo, podemos ter contato com experiências e situações de culturas diferentes da nossa. Nosso país, o Brasil, ele é riquíssimo em pessoas, em estar com pessoas de culturas diferentes. Aqui no nosso Brasil, nós temos várias pessoas vindo de outros países. Nós temos italianos, franceses, portugueses, vindos de Portugal. Nós temos pessoas vindo lá da Europa, vindo da África, da Ásia. Então, no nosso território brasileiro, nós, muitas vezes, podemos ter contato com essas pessoas. E, com certeza, essas pessoas, elas possuem experiências e situações de culturas bem diferentes da nossa. Nós temos a nossa cultura, nós temos experiências também sobre a nossa cultura relacionada ao Brasil. Mas essas pessoas, com certeza, eles trazem experiências da sua cultura. E quando vão observar a cultura aqui do Brasil, é totalmente diferente da cultura que eles tinham em seus países. A população brasileira, ela é muito diversificada. Diversidade essa que começou com a chegada dos portugueses em 1500. Então, como já citamos aqui para vocês, a nossa população, ela possui diversidade de culturas muito grande. E essa diversidade, ela começou já com a chegada dos portugueses. Porque vocês sabem que aqui, no nosso Brasil, habitavam os indígenas, né? Nós já tínhamos aqui os índios que conviviam, que viviam aqui nessa terra. Logo após, veio a chegada dos portugueses, daquele povo europeu. E, com o tempo, também, começou a chegar aqui alguns povos vindo da África. A essa variedade de culturas e etnias, nós damos o nome de miscigenação. Ah, tia Alessandra, então, miscigenação é a variedade de culturas e etnias. Exatamente, aqui no nosso Brasil, nós temos o negro, o branco e o índio. A miscigenação, ela promove uma grande riqueza cultural. E essas relações, elas ajudam os historiadores a estudar o nosso comportamento e atitudes em um tempo futuro. Então, quando surge a miscigenação aqui no nosso território brasileiro, então, nós podemos observar que nós temos uma grande quantidade de riqueza cultural. Essas relações que tem as culturas com a nossa aqui do Brasil, essas demais culturas vindo de origem europeia, asiática, africana, elas ajudam aos historiadores a estudar o nosso comportamento e atitudes em um tempo futuro. Cada pessoa é um ser único. Observe aí nessa imagem fotos de várias crianças e vocês podem observar as características de cada uma. Apesar de ter várias fotos de crianças diferentes, todas as crianças, elas possuem características variadas. Elas possuem características que diferenciam uma da outra. As diferenças, pessoal, elas existirão em todo e qualquer momento histórico. Quer seja na pré-história, quer seja nos nossos dias atuais ou em épocas futuras. Sempre haverá essas diferenças. Pois nem todos pensam ou sentem as coisas do mesmo jeito, como já falamos. Existem pessoas que fazem questão de culturas diferentes e elas pensam de uma forma diferente. Elas sentem de uma forma diferente da qual nós sentimos. Elas têm o seu pensamento, elas têm o seu modo de agir. Então, todas elas sentem de uma forma diferente das nossas, mas que nós também temos que respeitar e conviver pacificamente. Agora, amores, nós vamos para as nossas atividades no livro. Vamos para as nossas atividades relacionadas ao nosso assunto de hoje. Então, vamos lá observar na página 22 sobre o assunto de hoje. Vamos lá? Então, diz o seguinte, na página 22. Como vimos, na sociedade em que vivemos, temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas de diferentes costumes, crenças, etnias e etc. Então, você irá observar que nós temos três ilustrações aí na primeira questão. Dessas ilustrações, apenas uma não ilustra esta afirmação que nós acabamos de ler. Qual, Tia Alessandro? Nós acabamos de ler e dizemos para vocês que na nossa sociedade, nós temos a oportunidade de viver com pessoas totalmente diferentes de nós. Então, observe aí nessas imagens, qual é essa imagem que não está representando a essa afirmação. Então, você possui três imagens, observa aquela que não está de acordo com essa afirmação e você irá circular. Já na segunda questão, você vai observar duas imagens. Observe que você vai observar algumas diferenças. Tia Alessandra, eu tenho que escrever em algum local quais são essas diferenças? Não, não há necessidade. Só vamos explicar um pouco aqui para vocês algumas dessas diferenças. Observe, pessoal, que essas duas imagens, elas representam as famílias na sua época antiga e nos dias atuais. Então, nós podemos analisar aí durante essas fotos, quando nós observamos dessas fotos aí, algumas diferenças. Olha só, na primeira imagem, o que é que nós podemos ver? Nós podemos ver uma família bem numerosa, que antigamente as pessoas, elas tinham muitos filhos. E já na nossa sociedade atual, nós vemos aí a foto representando a nossa sociedade atual, que a maioria das famílias, ela é formada por apenas um, dois filhos, né? E, às vezes, no máximo três. Tia Alessandra, mas sempre isso acontece com as famílias? Não, gente, é só exemplos do que acontece na maioria das vezes. Porque, antigamente, era muito mais provável que você visse uma família bem numerosa. E, hoje em dia, não. Hoje em dia, você já vê uma família mais resumida. Também podemos observar aqui a forma como essa família antiga, ela era bem conservadora, né? Cada um ali no seu local, representando, assim, uma forma mais de organização ali, de forma que eles utilizavam naquela época. E, também, na forma que eles estão se tratando na forma da foto atual. Agora, meus amores, vocês podem observar também, lá na página 23, que na terceira questão, diz o seguinte. Pinte o quadro que representa as diferenças em um mesmo espaço. Olha só, nós temos dois quadros aí. Desses quadros, apenas um representa várias pessoas de culturas diferentes, que são diferentes tanto na forma da cultura, como na forma de ser. Elas se diferenciam umas das outras. Então, você irá pintar somente o quadro que possuem essas pessoas que são de diferentes, ou seja, etnia, ou no modo de ser. Então, você vai observar qual é o quadro que possui essa diversidade entre essas pessoas. Aí, você deverá pintar bem bonito. Tia Alessandra, eu pinto tudo de uma cor só? Não, meus amores, não. Você irá fazer uma pintura bem bonita e bem caprichada, com um colorido, ó. Excelente, tá? Já na página 24, nós temos um poema, gente. Um poema muito belo, tá certo? Olha, esse poema, gente, ele traz algumas formas de como deve ser tratado na escola. De como a escola, ela deve, e os amiguinhos devem ser tratados na escola. Esse poema tem como título, Na minha escola, todo mundo é igual. De Rosana Ramos. Então, gostaria que você prestasse atenção nesse poema. É um poema riquíssimo. Vamos ver se nós agimos assim na nossa escola. Diz o seguinte. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir pra frente. Tem gente que não tem braço e que só joga no gol. Tem outro que não escuta, mas que dança rock and roll. Tem uns que não podem andar e usam cadeiras de rodas. Jogam vôlei, fazem balé e só querem andar na moda. Tem um consílio unididal, que é o mais prestativo da escola. Quando alguém tem um problema, é o que mais colabora. Tem também um artista, que gosta de ficar sozinho, mas sempre na hora do lanche, divide com o amiguinho. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todos são importantes. Como prata, ouro e cobre. Tem branco, negro e japonês. Isso não faz diferença. O importante pra gente não é o que vem de nascença. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro. Amazonense, goiano. Tem paulista e estrangeiro. Que bom, se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil, sem o tal do preconceito. Então, meus amores, esse é um poema belíssimo, de Rosana Ramos, que na minha escola todos somos iguais. Alguns temos diferenças, mas temos que respeitar a todos. Lá na página 25, de acordo com a leitura do poema, você vai agora fazer o que se pede. No item A, você irá circular na primeira estrofe, a segunda comunidade na qual participamos. Todos nós sabemos que a nossa primeira comunidade é a escola. E a segunda comunidade, da qual nós fazemos parte, aí você irá circular. No B, sublime, o trecho da frase, que indica que existe uma pessoa com deficiência auditiva. No item C, que estrofe indica a pessoa mais colaboradora da escola? Você não é para colocar o nome da pessoa, você tem que colocar o nome, o número da estrofe, tá? Então, olha lá qual é a estrofe, em que tem a pessoa mais colaboradora da escola, e escreve o número da estrofe. Na D, quem é o aluno que gosta de ficar sozinho, porém, na hora do lanche, divide-o com o seu coleguinha? Aí você escreve lá quem é esse aluno. No item E, copie os versos que falam sobre o preconceito. Então, lá no seu poema, tem um trechinho lá, que está falando sobre o preconceito. Então, você vai descrever, vai descrever aqui no item E. Já na quinta questão, diz o seguinte, depois de ter lido o poema de Rosana Ramos, na minha escola, todo mundo é igual, comente como é o seu comportamento com os que são diferentes na sua escola. Então, como você trata aquelas pessoas que, de alguma forma, é diferente de você, quer seja na forma de crença, quer seja na forma de pensar, quer seja na forma de agir, seja na raça, então, no modo de ser. Então, como você trata os seus coleguinhas que são diferentes de você? Então, você vai descrever aí no item como você trata os seus coleguinhas. Tá certo, meus amores? Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje, de história. Espero que vocês tenham aprendido algo mais sobre o respeito e que nós devemos respeitar cada um dos nossos coleguinhas, cada um dos nossos amigos, aprender a respeitar, a ser solidário e a saber que nós somos superiores a todo e qualquer tipo de preconceito. Então, nós vamos vencer juntos essa nossa jornada com amor, com dedicação e com união. Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus e até logo mais. Tchau, meus amores.